Hoje trago-vos o wrap-up das maratonas que participei durante o mês de Outubro e participei em três. Participei... Três não, quatro. Mas há duas que se sobrepõem uma à outra. Participei no Victober, que é organizado... Depois vou deixar nas caixas de inscrições, que eu já não me recordo o nome das pessoas. O objetivo é ler livros vitorianos durante o mês de Outubro. E com os livros que li para este... para o Victober, participei também no Outubro Vitoriano, da Muda Geek. E eu li dois livros. Portanto, o Victober tinha um desafio que era ler um livro vitoriano que alguém me tenha recomendado, e para este eu li o The Strange Case, The Doctor, Jekyll and Mr. Hyde, and Other Stories, do Robert Louis Stevenson. E ainda também para o Victober, e que li também para o Outubro Vitoriano, havia um outro desafio que era ler um livro ou contos que tivessem elementos sobrenaturais. E por isso mesmo eu li The Turn of the Screw and Other Stories, do Henry James. E foi o conto The Turn of the Screw, que tem elementos, neste caso, fantasmagóricos, ou de uma ação de ação, que contou para os elementos sobrenaturais. São dois livros com contos considerados clássicos de horror, e que vale a pena ler, mas Henry James, se conseguirem encontrar em português, leiam em português, porque a versão em inglês é tramada de ler. Mas eu irei falar mais sobre isso na opinião que irei fazer. Depois participei na Spookathon, organizada pela Elson, do canal A Ordem da Viz, e consegui completar três desafios. O primeiro desafio era ler um livro cuja ação se passe no século XIX ou anterior. O livro que eu escolhi foi O Terror do Arthur Machen, que tem três contos, mas apenas um deles se classifica para este desafio, e é isto que eu vou contar, porque os outros dois livros foram escritos e publicados já no século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, e por isso mesmo não fazem parte do século XIX. Mas o outro faz, o conto do Maio chama-se A Mão Vermelha, e é esse que eu vou contabilizar para este desafio. O terceiro desafio era ler um livro cuja ação se passe num país onde gostarias de festevejar o Halloween, e eu escolhi os Estados Unidos, e o livro The Night Shift, do Stephen King, que tem alguns contos absolutamente fabulosos e outros assim e assim. O quarto desafio era ler um livro cuja capa surgira, terror, violência ou macabro, e para este eu li o The Bad Seed, de William March, um livro escrito nos anos 50, mas que eu acho que continua atual. Fala sobre uma miúda que se está a tornar numa psicopata, e é brutal esse livro, é muito bom. É uma mistura de comédia e horror. Eu penso que se pode até considerar um pouco comédia, porque as ações da mãe e as frações da mãe, muitas vezes o exagero da personagem da mãe, da criança, são bastante cómicas. O último livro que eu li foi, o último desafio que eu participei, foi no Outubro Gótico, da Catarina, do canal e blog, a sede do infinito, e o livro que eu tinha escolhido para ler era o The Oxford Book of Gothic Tales, que tem vários contos góticos, desde o século XVIII até aos dias de hoje. E eu apenas consegui ler uma primeira parte do livro, que são contos do século XVIII. E é muito interessante, porque o livro tem uma introdução ao que é que é a literatura gótica, e como o gótico se desenvolveu ao longo dos séculos. E foi muito interessante ler contos dos primórdios, deste estilo literário, porque não tem nada a ver com aquilo que hoje é a literatura gótica, nem com alguma literatura gótica que eu já li do século XIX. É muito interessante. Eu vou deixar na caixa de descrições os contos que li, ou um link para o sítio onde eu tenho os contos. É um livro que eu vou continuar a leitura agora no mês de novembro, pelo menos uma parte dele, para o meu projeto de N Histórias. Porque, além de ser um estilo literário que eu gosto bastante, eu acho que é interessante também ir vendo a evolução deste género ao longo dos séculos. E, pronto, o segundo capítulo é sobre o século XIX. Participaram nestas maratonas literárias? Não participaram? Participaram noutras? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Participaram noutras. Participaram noutras. Participaram noutras. machine dance song. Participaram noutras tudo anyways.